É o comporri do Mag Vai começar a putaria Deixa de besteira, amor Senta na madeira É na madeira Aulas criadas Aula de besteira, amor Deixa de besteira, vida É de besteira, amor Deixa de besteira, vida Senta na madeira, amor É na madeira, vida Senta na madeira, vida É na madeira, amor Senta na madeira, vida É na madeira, amor Senta na madeira, brilhinho A mulher é um cara Vem novamente do cara E nessa bunda vai carai E nessa bunda vai carai E nessa bunda vai carai Vai carai, vai carai Banda gostosa do caralho Embina é sua bunda gostosa Embina essa bunda gostosa Tempina gostosa que pode Em cima da cama box Meninas, me leva pro teu barraco Me leva pro teu barraco Me chama de sinuca Chegou o rei da putaria, o rei do paredão Tá ligado que é o pau Me leva pro teu barraco Teu barraco Me leva pro teu barraco Pro teu barraco Me deita na banca Essa versão do magnato, ó Me leva pro teu barraco Me leva pro teu barraco Me deita no sinuca E faz o taco Menina, joga Preste atenção Preste atenção Joga pra Raul Joga o xerecão Joga pra Raul Joga o paredão Joga pra Raul Joga o paredão Joga o reto meu Joga o paredão Joga pra Raul Joga o paredão Bruno Rondaro Toma, Toma, Toma Toma, 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 Toma Toma, Toma, Toma Toma, Toma, Toma Toma Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma, Toma Deixa de besteira amor, de besteira vida Deixa de besteira amor, de besteira vida Cê tá na madeira vida É na madeira amor, cê tá na madeira vida É na madeira amor, cê tá na madeira vida É na madeira amor, cê tá na madeira É na madeira, é na madeira, é na madeira, madeira, madeira Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-bubba Ba-ba-ba-ba Da vida que ainda é naateura Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Alô, Barlon O whisky do falso Nunca se sente, meu bem? Nunca se sente Vai, Gugu, vai, Gugu, vai, Gugu Ai, 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 ai Bota a gachosa do cara Alô, Morra Ai, 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 ai É pra bater no palidão Bota a gachosa do cara O palco é de vocês, tá? Já deu meia noite, eu quero é curtir Mas eu sou casado, não fica assim Já deu meia noite, eu quero é curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Já deu meia noite, eu quero é curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Já deu meia noite, eu quero é curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Botaria não, botaria sim 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 Chara Henrique, ó Botaria, ó Cê é nova Conheci uma novinha Que me deixou na onda Tô apaixonado Nessa ladrona não consigo mais beber E nem fumo a maconha Não consigo mais beber E nem fumo a maconha Vou fazer o que? Vou fazer o que? Vou fazer o que? Se meu pau te ama Se meu pau te ama Essa é a nova chão Me apaixonei por ela, Gugu Me apaixonei por ela Conheci uma novinha Que me deixou na onda Eu tô apaixonado o que? Nessa ladrona Não consigo mais beber E nem fumo a maconha Eu consigo mais beber Nem fumo a mar e a ruana Vou fazer o que? Vou fazer o que? Vou fazer o que? Se meu pau te ama Se meu pau te ama Faz barulho pro menino aí, minha gente Tá ligado? Tá ligado? O magnato é o palco Tá ligado? O Ganovinha é o palco Tá ligado? O Ganovinha é o palco Tá ligado? Tá ligado? É só pedrada nova É só nova Que friozinho gostoso pra fazer um joaquim Que friozinho gostoso pra fazer um joaquim Que friozinho gostoso pra fazer um joaquim Que friozinho gostoso por um joaquim Taca em mim, taca Taca tudo em mim, taca em mim, taca em mim, taca em mim, taca Sucesso! Taca tudo em mim, taca em mim, taca em mim, taca em mim, taca em mim Eu boto em ti, boto, 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 boto tudo em ti Bota em ti, bota, 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 bota no dedinho Bota em ti, bota, 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 bota no dedinho O Solim, curta a gravação Que calor gostoso pra fazer um joaquim Que friozinho gostoso pra fazer um joaquim Que dia gostoso pra fazer um joaquim Que friozinho gostoso pra fazer um joaquim Toque-me, toca Toca tudo em mim, toque-me, toque-me, toque Incrível Cola do chefe, senta no colo do chefe Fica no colo do chefe, senta no colo do chefe Num pelinho na pele, num pelinho na pele Num pelinho na pele Senta no colo do chefe, num pelinho na pele Num pelinho na pele Toque-me, toca Toca tudo em mim, toque-me, toque Faz barulho pra elas aí minha gente Conhece o manão, o famoso vagabundo Conhece o magnato, famoso vagabundo Conhece o borracha, famoso vagabundo Magnato, famoso vagabundo Seu puto Seu puto Seu puto Seu puto Seu puto Ai, seu puto Seu futuro Como é o nome dele? Seu futuro Seu futuro Seu futuro Como é o nome dele? Guilherme Tamo junto Gui Salve Tá ligado Baixão Se parar pra contar nessa história, nós escreve um livro Parar pra contar nessa história, nós escreve um livro Varaz em Cajazeira, chama ele de marido Varaz na suburbana, chama ele de marido Varaz em Cajazeira, chama ele de marido Varaz na suburbana, baixinho Se parar pra contar nessa história, nós escreve um livro Se parar pra contar nessa história, nós escreve um livro Paraz em Cajazeira, chama ele de marido Paraná Suburbana, chama ele de marido Paraná, ah, 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 de marido Da ilha, é? Joga pro marido, joga pro marido Joga pro marido, joga pro bandido Joga pro marido Pô, é o que mãe? Caralho, vem pra caixa d'água, terra do papai Vem pra Cajazeira, pô, terra do papai Ah, 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 terra do papai Vai, Nelson, é a terra do papai Vai, 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 vai Pra caralho, vem pra Cajazeira, a terra do papai Vem pra Pai Nels, a terra do papai Vem pro paredão, a terra do papai Ela dá aula, dá palestra, ela é linda demais Dá aula, dá palestra, ela é linda demais Vem pra caixa d'água, que é a terra do papai Vem pra Ilhéus, que é a terra do papai Pra Itamuna, a terra do papai Vem pra Salvador, que é a terra do papai Vai, 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 vai Vem pra caixa d'água, a terra do papai Vem pra terra do papai Vem pra terra do papai Vai, 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 é errado, vai Vai, 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 é errado, vai Se for magra eu me amarro, naquele pique eu passo mal Ô novi, eu me amarro, no pique eu passo mal Ô novi, eu me amarro, naquele pique eu passo mal Ô morena, eu me amarro, no pique eu passo mal Naquele pique eu passo mal, naquele pique eu passo mal Esculacha, novi, esculacha, esculacha, vai, vai, vai Só pideci, só pideci, caralho Só pideci, só pideci, só pideci, só pideci Oh, stop, desce, stop, desce, caralho, oh, stop, desce Oh, stop, desce, stop, desce, oh, stop, desce, stop, desce Faz barulho pra eles aí, minha gente, obrigado, meu amor Eu me amarrou, teta Naquele pique eu passo mal Naquele pique eu passo mal Naquele pico eu passo, caralho, eu passo Oh, só pide-se, só pide-se, caralho Oh, só pide-se Oh, só pide-se, só pide-se, só pide-se, só pide-se Caralho, oh, só pide-se, só pide-se, só pide-se Tá ligado, Magna, até o palco Só pide-se, só pide-se, só pide-se, perca-se Para! Se for novinha ou dovinha mal, no pico eu passo mal Naquele pico eu passo mal Naquele pico eu passo mal Vai, 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 vai Só pide-se, só pis vai morrendo Só pide-se, só quer receber Oh, só me desce! Só me desce! Oh, só me desce! Sem forma ganha, eu me amarra E no fique que eu passo mal pin! Aí eu me amarro Naquele fico eu passo mal フon up! Naquele fico eu passo mal Naquele fico eu passo mal Naquele fico eu faço Só me desci Só me derra Só me desci Oh, stop e desci Stop e desci Oh, stop e desci Stop e desci Lovinha gostosa, caralho Vai, mãe, vai, vai, mãe, vai Oh, stop e desci Stop e desci Oh, stop e desci Stop e desci Eu quero saber o que é que aperta a sua mente Eu quero saber o que é que aperta a sua mente Eu quero saber o que é que aperta a sua mente Eu quero saber o que é que aperta a sua mente Aperta, acende, puxa, aprendi, passa Vai passando, vai na espadrilha da fumaça Aperta, acende, puxa, aprendi Vai passar, vai passando Vai, 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 vai A vida toda Eu quero saber o que aperta a sua mente Eu quero saber o que aperta a sua Eu quero saber o que aperta a sua Apertar, acender, puxa, aprende, passar Vai passando o palhares, vai brilhar da flor Apertar, acender, puxa, aprende, passar Vai passando o palhares, vai, 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 vai Prixão, 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 prixão Apertar, acender, puxa, aprende, passar Apertar, acender, puxa, aprende, passar Vai passando o palhares, vai brilhar da bombaça Apertar, acender, puxa, aprende, passar Vai passando o palhares, vai, 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 vai Prixão, 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 p Aperta, acende, puxa, prende, passa, vai passando balha, esquadrilha da fumaça Aperta, acende, puxa, prende, acertei de novo, passando balha, esquadrilha da fumaça Prende, solta, prende, solta, prende, solta, prende, solta, prende, solta, prende, solta, prende, solta Cajazeiras é o palco Em cima sempre